Olá, minhas lindonas, tudo jóia? O nosso vídeo de hoje é uma maquiagem linda por inverno Uma coisa gostosa, quentinha, né? Uma boca um pouco mais vermelha, né? Uma cor meio de vinho Com esse olho bem bonito, bem cortadinho no meio também Meio tipo de quiz Enfim, é uma cor bem apropriada por inverno Uma maquiagem que eu achei bem bonita e resolvi trazer pra vocês Tô usando somente uma paleta A paleta da Forever 21 A minha mais nova queridinha Tem cores lindas, maravilhosas E é super pigmentada essa paleta, eu adorei Se você quer conferir essa maquiagem, é super fácil É você continuar assistindo esse vídeo E vem comigo Olha isso, vem comigo Bom, meninas, então nós vamos começar passando um jumbo Esse daqui é o da NYX, o branco, todo mundo já conhece Passar por toda a pálpebra Pra quem não tem o jumbo da NYX, o branquinho Pode usar também qualquer lápis branco Tem outro toque de natureza, inclusive, que é ótimo Você pode estar usando ele Nós vamos passar por toda a pálpebra Pode subir bastante também A gente tem a sobrancelha Na linha da, pode passar por tudo Ele é pra dar uma fixada na cor Bom, então como eu falei pra vocês Hoje nós vamos só usar a paleta da Forever 21 É uma paleta que eu tô custando bastante E dá pra fazer vários tutoriais com ela Bem bonitos Então hoje nós vamos usar só ela, tá? Então nós vamos começar a marcar o nosso côncubo Eu vou usar esse daqui da Macrylan Ele é o B907 Ele é um pincel de precisão E eu vou começar usando essa sombra aqui Bem devagarzinho E eu vou passar por Altadas E eu vou assistir E eu vou passar por isso Esse aqui que é o novo pincel da Macrylan Lindo, né, gente, por sinal E muito bom também, viu? Nós vamos usar essa aqui Ela é um pouquinho mais clara do que a anterior que a gente usou E nós vamos fazer assim Nós vamos esfumando, tá? Nós vamos esfumando essa marcação que a gente fez no côncavo E também já fazendo um contorno subindo pra cima E fechando o V no canto Dessa forma aqui, ó Fechando o Vzinho E subindo pra cima e esfumando ao mesmo tempo Depois vocês vão me contando como que tá essa iluminação, tá? Se vocês estão gostando Se a câmera tá pegando um foco bom Se vocês preferem que fique mais de frente Se tá muito baixo, se tá alta Tô tentando fazer vários testes pra melhorar Mas, assim, é difícil a gente saber, né? Então, é melhor vocês falando como que tá saindo, tá? Então, depois vocês me contam E aí, tá fazendo assim Lento Para melhorar bem de boa Sem pesar muito na mão, tá? Pega bem aqui no final do pincel E vai fazendo bem que enfumando Esfumando bem com calma Pra esfumando Que vai ficar mais bonita maquiagem Pronto Feito isso Eu vou usar hoje um glow cake Esse aqui é o da Vult É o número 8 E com esse glow cake E um pincelzinho Pra Pra corretivo Esse aqui é sem marca Nós vamos marcar Essa parte da pálpebra Dessa forma aqui Então, você vai enxergar Aonde foi feita aquela linha E aí, você vai passar rente a linha Que é pra ficar um marcado Então, você não vai chegar a passar em cima da linha Você vai passar rente a linha Marcando ela Assim, ó Como se você fosse fazer um corte Ou como se você estivesse cortando aquela linha Que é pra ela dar esse corte na cor É isso que vai deixar Bem bonito Bem cortadinho, sabe? Nós vamos usar esse vasinho aqui, ó É meio puxadinho pro grão Vamos passar no comecinho aqui Entre o meio dela Nós vamos usar essa cor O mesmo pincelzinho Porque como é clarinho Tá no meio A gente vai fazendo um degradê Entre uma e outra Vou usar ela Tá vendo? Como se fosse um degradê Entre uma e outra E pra finalizar Essa aqui, ó É um dourado Muito bonito É um dos dourados mais bonitos Que eu já vi Foi dessa daqui Dessa panela Nós vamos fechar aqui o final Agora, pra ficar mais preciso o corte A gente vem novamente Naquele pincelzinho de precisão Que a gente usou Na mesma sombra Essa aqui E vai fazer o corte de novo Tá? Então, assim Não corte Você vai ver que onde tá o traço A gente vai remarcar esse traço De leve Pra não ficar nada muito forte, tá? Então, a gente vê onde tava aquele traço E passa novamente em cima E assim Tá vendo? Ficou o corte. Agora, com o micropor, nós vamos colocar ele meio deitadinho assim, que é pra fazer o delineado. Como eu não quero subir muito, eu vou colocar ele assim. Eu gosto de fazer, porque além de ficar bem certinho, é pra quem não tem facilidade, é ótimo, né? Uma ótima opção. Com esse pincelzinho também, que é o do novo da Macrylan, e um delineador em gel da Jasmine, eu vou fazer o delineado agora. Começar bem fininho no começo, engrosa um pouquinho o final. Vamos lá, vamos lá. Eu vou tirar o do meu corte, pra pinta de ajeitar um pouquinho melhor. E vamos ajeitando aqui pro final. E agora, com esse mesmo pincelzinho que a gente usou lá no começo pra demarcar, eu venho nessa sombra aqui. Eu vou passar ela bem aqui, ó, bem rente, só que não sombra a gente passou. Vou fazer um degradê de uma foto, tá bom? No cantinho, dá-lhe uma foto, que eu vou fazer um degradê de uma foto, que eu vou fazer um degradê de uma foto, que eu vou fazer um degradê. E um lápis preto. E um lápis preto. E um batom de hoje, pra dar uma finalizada nessa recebida. E um tomate de umam, que eu vou usar uma foto, que eu vou fazer um vídeo. E um tomate em casa. E um tomate em casa. E um tomate em casa. Ah, faltou a máscara, né? Prontinho o perno. Usando essa paleta maravilhosa da Forever 21. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva no canal, dá um joinha nesse vídeo e seja sempre muito bem-vindo aqui. Um beijo e até a próxima! 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 Um beijo e até a próxima!